Fala minha gente, está acontecendo ali a prova, prova essa pelo Zé Delivery no Big Brother Brasil 23 e você vai conferir agora um trechinho para você ficar mais ou menos aí por dentro de como é que está o clima da prova agora e já eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele joinha bacana porque aqui sempre você fica por dentro de tudo o que acontece em relação ao Big Brother Brasil então minha gente, sem delongas, de olho na tela, vamos conferir essa prova muito criativa e conferir alguns trechinhos da prova nesse exato momento então minha gente, sem delongas, de olho na tela, um bom avan vídeo Ricardo é o anjo da semana! O Zé Delivery chegou! O Zé Delivery chegou! O Zé Delivery chegou! Desenção! O Zé Delivery chegou! Caralho! Que bagulho! O Zé Delivery chegou! E aí